Música Gabriel, Gabriel, Vinicius chamando Mati. Bote! Sem completa! Bora lá! Stop! Só tira essa fita aí, Renato. Só pra dentro disso. Bote! Desculpa! Controla! Controla! Sempre andando! Sempre andando! Bota mais a cabeça! Estou indo certo! É só você! Bota e foice! Bota e foice! Bota e foice! Rodando, rodando! Sempre andando no centro! Jame! Jame a foot direto! Bota da boca! Bota mais o que é de dentro! Bota! Excelente! Continua de destro! Toca primeiro! Agora no gol! Bota! Bota na cabeça! Bota! Bota com o Jack! Bota! Bota mais a cabeça! Vamos, vamos, pode acreditar, volta, começa Pega o soqueio, barriga, barriga, barriga Isso, isso, isso Tope, toca o primeiro, aí, acredita Soqueio, tá fechadinho Sobe água, sobe água, sobe água Fita! 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 Toca! Fita! Fita! Fita... Fita! Fita! Fita... Fita! P tarp Barça! Deixa ele vir, deixa ele vir Ainda tá indo pra trás Tá indo pra trás Tá indo pra trás Tá indo pra trás Você viu essa marcha aí, ó Excelente Nada não, briga não, briga não Toca, rica, espeta, cura, aí ó Na tela, na tela, a gente vai espetar Sai da corda Deixa ele passar a mão Patiou, patiou Cuidado, cuidado 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 Barriga Maravilha o caminho Barriga Volta cruzando Barriga Toca Fita e corre direto Aquele cruzado por cima Toca a piano Aí Cruzado Virou de 10 O que você tem? Roda, roda Ele vai querer brigar agora pra descontar Gente, aí ó Toca Toca Aí, fita Vida Vai virando Três bolas Isola o cruzado 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 direito Vira pro céu Vira pro céu Vira pro céu É o suficiente Essa aí você não cai Agora Tem que correr atrás agora Toca Meca Tá hora de subir Gente Puxa Toca Puxa Puxa Ele vai querer brigar, vai adando, vai adando Nada Bota aí cerca Toca primeiro Aí ó, toca Aí, toca Não mede a perna, perna primeiro Aí, toca Fadou Acredita Fadou Deixa ele pra você, deixa ele pra você Deixa ele pra você Aí ó, segura essa distância aí Aí ó, segura essa distância aí Vai atirar na cabeça Vai entrar Vai cantando Aí Vai cantando Baixo deste Pita 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 Ponto na barriga Ponto na barriga Pite Ponte Tá longe Cora Ponto na barriga Ai Ponto na barriga Ponto na barriga Na barriga Abaixa vai na barriga Sangente dois Boa Ponto na barriga Vai no cinto Aí, abaixou a cabeça Ponto no cancho Pega no gokei Isso E o vencedor, proteção dividida, é o atleta do Cone Azul. E o vencedor, proteção dividida, é o atleta do Cone Azul.